E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo falando um pouco mais sobre o meu cabelo porque muita menina tá me perguntando sobre o que eu uso, o que eu faço, o que eu uso e o que eu faço no meu cabelo. Bom, meu cabelo não é muita coisa assim, sei lá. Bom, vamos começar lá. As perguntas que mais me fazem é, qual é o shampoo que você usa? Shampoo, condicionador, né, essas coisas. O que eu tô usando agora, eu uso assim, eu uso, tipo, como posso explicar? Eu tô usando, por enquanto, essa da linha Soul, da Natura, tá? Que é o shampoo, condicionador e creme de hidratação. De tratamento também, de hidratação. Daí é assim, esse é o de reconstrução, recuperação intensa para cabelos danificados, porque eu faço muita chapinha, então eu tenho que usar alguma coisa que seja bom para minhas pontas, meu cabelo e pelo fato de eu fazer muita chapinha. Então eu uso uma vez assim, aí acaba esse e eu compro o do Liso Extremo. É extremo? Ah, né? É Liso. Que é o do pacotinho, pacotinho não, da embalagem roxa. E ele deixa muito liso o meu cabelo quando eu uso aquele, eu gosto muito daquele, daquele negócio. E aí eu uso sempre assim, shampoo, condicionador, tipo, esse aqui durou para mim uns dois meses, agora que meu cabelo é curto. Mas aí eu uso dois meses, esse, dois meses, o Liso Extremo Liso, acho que é isso que fala, que ele é roxinho. E aí, termino o Liso, começo a usar essa recuperação. Então é, mesmo que é para cabelo liso, né, no caso para deixar o cabelo mais liso, o meu ele deixa bem mais liso, quando eu faço chapinha ele fica bem mais baixinho, mas é que eu sempre preciso também ter recuperação para o meu cabelo. E uma vez por semana eu faço hidratação no meu cabelo, pelo fato de eu fazer muita chapinha. É, com... ele é um patão bem grande, ele é do... ai, agora tem uma luz aqui. Do Gota? Da Gota? Gota. E... é... esse nome aqui que eu não ouvi, não vou saber falar. E ele é uso profissional, e eu paguei... ai, não sei... você lembra quanto eu paguei, Dani? Ah, acho que não foi nem quinzão, né? Acho que não foi nem quinzão, e ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. E tem um cheiro muito gostoso, ó, e vem bastante. Então, tipo, já faz uns dois meses que eu comprei ele e ainda tem tudo isso. Mas eu só faço uma vez, porque se eu usar mais uma vez por semana, ele fica com aspecto de banhento, sabe? Quando eu faço chapinha, já é na primeira vez que eu faço chapinha. Então, por isso, é só uma vez por semana que eu uso e faço hidratação, deixo três minutos no cabelo, lavo, e aí seco e faço chapinha. E ele fica bem bom o cabelo, fica bem soltinho, não fica aquele cabelo seco, sabe? Então, é isso que eu uso no meu cabelo. E quando eu faço a chapinha, eu sempre passo um óleo... Eu não sou... não sou aqui com óleo, pera. Já volto. Ui! Ah! Ah, voltei! É... Eu uso esse olhinho aqui, antes de fazer chapinha, eu passo bem pouquinho nele, tipo, no cabelo, bem pouquinho, porque eu não gosto daquela coisa muito banhenta, né? Pra não ficar muito banhenta. É... Eu passo antes de fazer a chapinha... Na hora que eu tô secando, na verdade, eu passo ele. E aí, ele fica bem mais fácil de fazer. O restaurador de pontas para todo tipo de cabelo. Então, não é... E ele é da Avon, bem baratinho. Então, as coisas que eu uso, né, pra meu cabelo é isso. Porque, como eu faço muita chapinha, eu tenho que... Tenho que sempre estar cuidando da hidratação dele. E qual o corte do meu cabelo, cara? Muita gente tem perguntas onde eu corto o meu cabelo. Então, pra quem não me conhece, que tá me vendo pela primeira vez aqui... É... Eu... Há uns sete... Não, uns oito... Uns sete, oito meses atrás, eu tinha o cabelo pela cintura. Sim, eu tinha o cabelo pela cintura, gente. Tinha o cabelo pela cintura. E aí, eu tava cansada de cabelo grande. Porque eu sempre tive o cabelo grande. E daí... Eu fui lá e... Cortei por aqui. Direto, gente. Eu tinha o cabelo pela cintura e cortei direto. Aqui, pelo ombro. Mas tinha ficado bem pelo ombro. Tipo, ele tinha ficado aqui, ó. Bem certinho aqui. É... Ele tinha ficado muito curtinho. É muito... Eu não conseguia nem fazer rabo. Tipo, ele era... Ele ficou muito curtinho. Muito mesmo. Eu, na verdade, eu tô gostando mais do tamanho dele agora. Assim, nesse tamanho que ele tá. Se eu soubesse, eu tinha cortado assim. Mas... Mas eu falei... Eu gostei também do corte. Quando eu cortei, sim. Ele... Bem... Bem reteu o meu ombro. Eu gostei. Eu... Eu tava cansada, né? Do cabelo grande. E aí, eu fui lá e cortei. E doei o resto do meu cabelo. Foi... Foi loucura minha ter cortado. Assim, do nada. Não... Não... Eu não me arrependi. Não me arrependo de ter cortado. Mas... Nunca faça na louca. Porque eu fiz muito na louca, entende? Tipo, eu tava numa semana que eu não tava aguentando mais o meu cabelo. Porque... Quando você não aguenta, eu não aguento, né? E aí, eu fui lá e cortei ele bem pelo ombro. Então... Nunca façam isso, cara. Mas eu não me arrependi. Então... E o meu corte do meu cabelo... Ele é o reto, na frente, com levemente um bico. Mas não é aquele bico ridículo, assim, tá? Aquele lá que fica aqui, sim. E aquele bicão aqui. É só uma pontinha, assim. Aí, eu tinha a minha franja. Que a minha franja, quando eu cortei, ela era mais ou menos por aqui. Acho que vai dar por aqui. E aí... É... Eu queria todo ele de um tamanho só. Sabe? Todo de um tamanho só. E daí, por isso que eu não fiz franja. Eu não deixei a minha cabeleireira cortar a franja. Daí, ela só cortou até aqui com levemente um bico na frente. Então, ele é reto com leve bico. Bem leve. Tipo, só um trequinho, assim. Então, eu vou dar um... Deixa eu ver. Dá pra ver. Calma aí. Ó, tá vendo? Ele não é... Reto, reto. Sabe? Ó. Bem levinho o biquinho, assim. Se o meu cabelo é liso mesmo, ou, né... Faço chapinha. Como eu já disse, eu faço chapinha. Por isso que eu tenho que exagerar nas hidratações e tal. Quem me dera ter cabelo liso, né? Liso por natureza, né? Minha irmã tem cabelo liso e meu irmão tem cabelo liso. Um dos meus irmãos, né? Porque eu tenho uma porrada de irmão. Mentira, não tenho porrada de irmão, não. Eu tenho só quatro irmãos. Mas o meu irmão, o... Deixa eu ver. O meu irmão mais novo tem o cabelo bem liso e bem preto. Tem uns cabelinhos brancos, mas... Antigamente era bem pretinho o cabelo dele, assim, sabe? E a minha irmã também tem cabelo liso. E a minha mãe tem cabelo enrolado. E meus outros irmãos têm cabelo enrolado. E eu tenho cabelo... O meu cabelo, ele é ondulado. Antigamente ele era... Assim, a raiz sempre foi liso. Meu cabelo nunca... A raiz foi enroladinha. Mas ele vinha um liso, ondulava e fazia uns cachinhos na ponta. E aí eu cansei do meu cabelo desse jeito. E daí fui e fiz progressiva. Que eu... Foi a pior coisa que fiz no cabelo. Foi fazer progressiva no meu cabelo. Porque o meu cabelo é muito fininho. Então aí se eu... Tipo, ele arrebenta demais. Se eu fazer alisamento. É... Mas... Né? Eu fui e fiz e não gostei da minha progressiva. Paguei caro pra cacete. Pra fazer um negócio que ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Eu não sei. Acho que também foi um lugar que eu fiz. Apesar de ser um lugar muito conhecido aqui na minha cidade. Top. Né? Vamos dizer. Fez cagada. Fez cagada no meu cabelo. E... Eu... Eu... Eu tive já alisamento assim no meu cabelo. Hoje em dia o meu cabelo ele é totalmente virgem. Totalmente virgem. A cor dele... Aqui até... Me pergunto bastante se a cor é natural. Ou não. É... O meu cabelo ele é toda uma cor só. Ele é... Toda essa cor que você tá vendo assim é a cor natural dele. Que... Quando eu tinha cabelo grande ele tinha as pontas com química. Assim... De um tanto pra baixo assim. Ele tinha as pontas... É... Tudo química, né? Tinha cor. Tinha progressiva. Tinha uns alisamentos... Uns outros tipos de alisamento. Então aí também tava bem danificado as minhas pontas. E é o que eu queria. Que ele ficasse totalmente sem tinta. Porque, cara... Dá um trabalho do caramba ficar retocando raiz. Eu já... Eu já pintei o cabelo de loiro. Cara... Foi a pior cagada que eu fiz no meu cabelo. Foi pintar de loiro. Corrível. Fiquei muito feia. E... E eu não vi a hora de ver meu cabelo chegar à cor natural dele. E eu gosto bastante da cor natural dele. Não pretendo pintar. Não pretendo alisar. Não sei ainda. Vou ver. Porque é bom ter um alisamento, né? É... Mas... Vamos ver o que eu vou fazer. É... E exagero nas hidratações por... Toda semana. Faz hidratação dele e tal. Então é isso. É... Meu cabelo também ele é super... É... Tipo assim. Se eu fico dois dias sem lavar. Ele fica muito oleoso. Muito mesmo. Então... Sempre eu lavo. Se eu faço chapinha no caso eu fiz hoje. Eu vou lavar segunda-feira. Porque senão ele já vai ficar muito oleoso. Amanhã já ele fica meio estranho. Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aí tipo... Uma galera tava fazendo... É... Perguntando como que era o... Corto do meu cabelo. E eu sempre fui respondendo sempre a mesma coisa. Aí eu pensei... Não, cara. Eu vou fazer um vídeo falando do meu cabelo. Mas é isso, gente. Meu cabelo não tem muita coisa assim cheia de... Ninhinhinhê. É o básico do básico. Eu acho que meu cabelo só ele não é muito danificado e tal. Porque agora ele tá natural. E eu não faço muita coisa. Eu não pinto. Eu não... Eu não faço alisamento. Essas coisas. Mas... Não enche muito de... De produtos, né? Químicos no cabelo. Então eu acho que é isso. Que ele não é tão danificado. Mas ele é um pouquinho danificado sim. Pô. O fato de fazer chapinha. Mas é uma coisa que dá pra aguentar. O cabelo aguenta. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar ali. Porque ajuda pra caramba. De se inscrever no canal. De compartilhar e favoritar também. E deixa um comentário também pra saber aí do que vocês acharam do vídeo. Tirar todas as dúvidas de vocês. Agora eu vou mandar beijo também, tá bom? Deixa eu achar aqui. Mandar beijo pra Anny Miranda. E em blog. Que me pediu no Instagram. Kawana Yami. Yami? 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 No YouTube. Que ela falou que tinha vergonha de falar comigo. De me chamar lá no Facebook. E aí ela me chamou. Eu gosto de estar começando pelo WhatsApp. Beijo. Ah, e também ela falou assim. E eu tinha acabado de postar um vídeo. Foi, acho que foi. Não sei que dia foi que postei vídeo. E ela comentou lá, ali no nosso comentário aqui do YouTube. Ela falou assim. Ah, é tão bom acordar e ver um vídeo seu. Ai, cara. Eu fiquei muito alegre quando ela escreveu isso. E eu li isso, né? Foi muito legal isso. Foi pra Nicole Paolovischi. Acho que é isso que fala, né? Eu não sei muito bem se é assim. Mas eu acho que é isso. Que é aqui no YouTube que eu tava devendo há muito tempo um beijo pra ela, né? Então, um super beijo pra você. Pra Alana Meretti. Acho que é isso. Que é amiga da Amanda Esmanioto. Que eu também tava devendo um beijo dela faz tempo. Pra Gisele Evangelista. Aqui no YouTube que ela me pediu. Isabela dos Santos. Que ela conseguiu fazer o delineado com o meu vídeo. Delineado. Pra Ana Stefaniak. Acho que é isso. É Stefaniak? É você, Stefaniak. Pra Adriele. Adriele? Acho que é Adriele Alves. Que fez o layout no meu blog. Então, um beijão pra ela. Quem quiser, né? Fazer layout de blog. Lealte de blog. E essas coisas e tal. Eu vou deixar o Facebook dela aqui embaixo. Pra você entrar em contato com ela, tá bom? É... Mirian Rodrigues Luma. Ana Paula Macedo. É... Laura Zampieri. Zampieri? Acho que é isso. Fernanda, que é do Twitter. E pra Cintia Rocha. Ludmila Oliveira. Aqui no YouTube que ela me pediu. Então, um beijo pra todos vocês. Eu fico muito feliz quando as pessoas comentam aqui no YouTube, né? Nessas tretas aí das redes sociais. Que eu fico muito feliz. Porque é bom saber que as pessoas gostam, né? E também quem quiser me ver aí nas redes sociais. Tudo. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo. Pra vocês ficarem sabendo, né? De tudo que rola, né? Então é isso, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.